Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, meu nome é Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema diário é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje, tá bom? Vou fazer aqui os três montes onde você vai fazer a sua escolha e nós vamos ver juntos o que essa pessoa pensa, o que ela sente em relação a você, tá bom? Então, lembrando a vocês, siga o nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente, de segunda a sexta tem live, tá gente? Vale a pena você dar uma conferida no nosso canal lá no Instagram. E aqui no YouTube eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, aperte o sininho para você receber notificações, tá? Sempre que um vídeo novo for para o ar, ok? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, gente? É isso aí, canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que participa do canal, sempre interagindo, dizendo a cidade, o país, o estado onde mora. É muito legal a nossa brincadeira diária aí, tá bom? E é um prazer que vocês façam parte da nossa família Enigma do Oriente. E aqui o nosso tema, né? Pensamentos, sentimentos e atitude desse ser humano com você. Será que ele vem para a sua vida? Será que ele vai largar tudo, vem morar com você, vem entrar no seu caminho? Será que ele pensou em você? É, gente, é tanta informação para a gente ver, né? E você que está aí, nesse desespero, querendo uma solução, querendo que ele volte. Se não vem por bem, vem no tambor, né, gente? Faça uma consulta particular para a gente poder ver como pode se auxiliar, tá bom? Bom, se não vem no amor, vem no tambor. Vamos ver aqui o nosso tema, tá, gente? Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. No dia de hoje, canal Enigma do Oriente, vamos lá? Opção 3, pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a sua situação, coloca a sua energia nessas cartas aí. E vamos dar continuidade para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Aqui a resposta rápida e objetiva. Opção 1, a pedrinha marrom. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Qual vai ser a atitude dela? Pensamentos, na verdade. E agora, atitude. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Para você que fez a sua escolha e optou pela opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, no dia de hoje, essa pessoa é uma pessoa que ela acabou de encerrar um ciclo. Alguma coisa na vida dela foi cortada. E essa decisão que essa pessoa tomou de encerrar esse ciclo, pode ser, sim, um benefício para você. Entendeu? Esse relacionamento que essa pessoa acabou, ela terminou justamente para poder entrar na sua vida novamente. Eu vejo essa pessoa fazendo uma viagem para poder te ver. Eu vejo que essa pessoa tem muito desejo em você. Essa pessoa tem pensado demais em você. E essa pessoa está no seu caminho. E essa pessoa está no seu caminho. A hora de vocês sentarem e conversar para vocês poderem ter um sucesso nessa relação. Eu vejo frutos que serão colhidos nessa relação entre vocês aí, tá bom? Agora essa pessoa está livre, leve e solta, gente. Aqui, eu posso dizer para vocês que vocês são um casal que combina perfeitamente, tá? Pode acreditar que vai ter uma oportunidade de crescimento. Eu vejo essa pessoa planejando alguma coisa com você, tá? Aqui, essa pessoa, ela teve um afastamento em relação ao amor. O que que acontece? Ela se afastou de você sentindo amor. Ela virou as costas para você. Entendeu? Só que agora, não. Agora essa pessoa vai ter um novo ciclo com você. É uma nova oportunidade para estabilizar as coisas, para que você tenha concretização junto com essa pessoa. E vocês possam ser felizes juntos, tá? Eu vejo que essa pessoa tem muito amor por você, tem muita paixão. Essa pessoa, ela vai te ofertar amor. Ela vai se comunicar com você. Eu vejo que ela tem muitos sentimentos por você, tá? É uma pessoa que está mais romântica. É uma pessoa que está agora, agora que ela está sozinha, ela entende que você faz parte da vida dela, tá? E ela está sozinha, mas ela está voltando para o teu caminho. O que que eu vejo aqui? Eu vejo que depois desse afastamento, ela vai se aproximar de você porque tem sentimentos, tá? E o que ela planeja? Como ela vai agir? Ela está estudando uma possibilidade de chegar até você de uma forma que ela consiga reconquistar. Você ou conquistar você. Por quê? Ela vai chegar de uma forma com energia muito, muito boa. Uma energia de sucesso. Uma energia de clareza. De uma pessoa decisiva. Entendeu? Ela vai mostrar para você que ela quer ter celebração com você e que gosta de você. E com isso, você não terá dúvidas, entendeu? De aceitar essa pessoa na sua vida novamente ou de iniciar alguma coisa com essa pessoa que agora está solteira, tá bom? Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia. Opção 2. A pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá. Mentaliza aí. E vamos ver. Bom, aqui na opção 2, tá? A pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Olha, essa pessoa entende que a realização e a satisfação dela é você. Essa pessoa tem paixão. Tem muita paixão, tá? Essa pessoa quer uma estabilidade com você. Essa pessoa vem fazendo planos, tá? Ela vem querendo ter momentos felizes com você. Eu vejo aqui possibilidade para algumas pessoas de fertilidade, tá? Eu vejo possibilidade para algumas pessoas. Preste atenção. Algumas pessoas. E vejo a maioria das pessoas aqui celebrando, tá? Algo muito bom que vai acontecer na vida de vocês dois. Juntos, tá bom? Eu vejo que vai ter ocasiões inesperadas aí. Onde você vai ter uma grande surpresa com essa pessoa. Com essa pessoa, tá? Aqui é o caminho natural das coisas. É que vocês fiquem juntos, tá? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você. Eu mesmo vejo uma movimentação muito forte de atração vindo dessa pessoa. A paixão dela é uma paixão muito forte, tá? E ela vai ser movida por essa paixão para poder entrar de vez na sua vida. Por quê? Essa pessoa entende que você é a realização dos sonhos dela. Você é uma pessoa para ter uma família. Você é o amor máximo que a pessoa pode ter. Então ela sabe aqui que ela pode confiar em você. E que você é uma pessoa que ela pode ter uma união. Aonde ela vai ter frutos. Uma união real. Uma união com muito amor. Muito carinho. Muita amizade. Muita plenitude. Então essa pessoa tá mega, mega ansiosa ou ansiosa para entrar nos teus caminhos. Linha de sentimentos. Muito tesão. Muito desejo. Linha de sentimento. O desejo dela é te mandar notícias. É te surpreender. É ser uma novidade na sua vida. O desejo dela é cortar todas as barreiras que impeçam vocês de estarem juntos. Essa pessoa é uma pessoa... Sabe que você é uma pessoa fiel. Sabe que você é uma pessoa amiga. Sabe que você é uma pessoa que ela pode confiar. E ela vem planejando isso. Ela vem planejando uma forma de ter um encontro com você. Onde vocês possam conversar de uma forma sozinhos. E de uma forma bem ampla. Onde ela vem a te fazer ofertas amorosas aí. Eu vejo que aqui é um desejo de amor muito forte. Tem sentimentos. Profundidade de sentimentos. Prosperidade de sentimentos. Essa pessoa é uma pessoa que ela só pensa em você nesse momento. Você tem uma grande importância na vida dessa pessoa. E você é o sonho realizado dela. Tanto que ela acredita que você é uma pessoa para se formar uma família. Para se ter uma família. Mega positiva. Aqui é a opção número 2. Parabéns para vocês que escolheram a opção número 2. Lembrando a vocês. Se você está sofrendo por amor. Não sofra. Faça uma consulta particular. Para a gente saber o que está acontecendo. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer magia. Segue a gente lá no Instagram. Enigma do Oriente. Tá, gente? Vale a pena. Tem live todos os dias. Opção 3. Pedrinha verde. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver aqui. Vamos descobrir juntinhos. Vamos ver como essa pessoa pensou em você. Bom, gente. Aqui na opção número 3. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje da seguinte forma. Essa pessoa tem medo de te perder. Essa pessoa tem muitas dúvidas. Essa pessoa está se sentindo sozinha. Essa pessoa não está bem com ela mesma. Está com o coração partido. Provavelmente aqui houve uma traição na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem que fazer escolhas. Eu vejo que essa pessoa está em conflito com ela mesmo. Entendeu? Essa pessoa não está bem. Ela busca o equilíbrio. Está muito triste. Vem chorando bastante. E com isso, o pensamento dela fica muito no racional. Por isso ela fica fria. Pode ser que um homem mais velho, tá, gente? E ele está em conflito com ele mesmo, tá bom? Pode ser um homem mais velho. Também pode ser uma mulher mais velha, tá bom? Mas o que eu posso te dizer aqui é o seguinte. Essa pessoa, se ela errou com você, ela está mega arrependida. Mega arrependida. Eu vejo ela tentando consertar o que foi feita. A M que ela fez com você. Na linha de sentimento. Essa pessoa aqui eu vejo que é uma pessoa que não fala muito do sentimento dela. Mas se ela pudesse te falar do sentimento dela, ela iria falar pra você que você é a concretização de um sonho. Você é uma pessoa que é a estabilidade máxima pra ter um relacionamento. Você é uma pessoa que é uma pessoa pra ter um compromisso. Porque você é uma pessoa muito responsável. Uma pessoa muito verdadeira. Se ela pudesse te falar hoje, ela falaria isso, tá? Essa pessoa sente por você. Paixão, desejo, vontade de se jogar nos seus braços. Muito desejo mesmo. Essa pessoa entende que você é um presente de Deus. E ela vai lutar por você, tá? Eu vejo ela tirando essas dúvidas que estão na mente dela. Eu vejo ela querendo se comunicar com você. Só que ela tem um certo medo de ir até você. Que não sabe qual vai ser a sua reação. Aqui, o que ela vai fazer? Ela vai sim te oferecer o amor. Ela vai sair desse medo e ela vai até você, tá? Ela vai te fazer algum tipo de proposta. Vai falar dos sentimentos dela. Vai querer te surpreender. Vai querer harmonizar as coisas. E taca a chave na mão pra resolver qualquer situação. Ela tá disposta a tirar qualquer barreira que possa haver entre você e ela. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento. Você é a pessoa ideal pra vida dela. Hoje essa pessoa não tem mais dúvida, gente. Você sim é importante. Tá bom? Canal Enigma do Oriente. A minha gratidão a todas vocês. Todos vocês em geral. E agradeço por mais um dia. E aí E aí E aí